E como que foi lá na prisão, lá no Marri? Eu passo ali do lado direto, né? Porque eu sou de Guarulhos também. Ah, você é de Guarulhos? Pô, nem no aeroporto eu quero ir mais, mano. Terrível ali. Ah, é um lugar meio estranho, porque do lado da Dutra ali, o maior que você sai, você já entra ali. É, você dá de cara ali. Já de cara ali. E aí, normalmente, quando tem alguma coisa ali, é dia de visita. É. Ninguém vai pra lá. Ninguém. Ninguém aparece lá. É mato. E é terrível, mano. É terrível. É qualquer presídio, né, mano? Você ser privado da sua liberdade é a segunda pior sensação da vida. Primeiro, deve ser você estar em estágio de morte, né? Se sentir que você vai morrer. E a segunda, é te privar da liberdade, mano. Você ser preso por uma coisa que você não fez. Mano, por uma loucura. O que você passou pela sua cabeça, assim? O porquê, cara. O tempo inteiro é o porquê que eu tô aqui. Não tô acreditando. É, o porquê que eu tô aqui, mano. Só que, cara, ao mesmo tempo que eu tinha esse questionamento do porquê que eu tava ali, ao mesmo tempo, cara, assim, foi um tempo que eu não posso dizer que foi, cara, é um inferno. É um inferno. Mas eu não posso dizer que foi ruim, sabe? Porque eu aprendi tanta coisa ali, mano. Você tira tanta lição de vida naquele lugar. E principalmente foi o momento que eu estive mais perto de Deus, né? Então você consegue coisas que talvez eu não conseguiria se eu não estivesse lá, sabe? Então Deus me mostrou muita coisa, Deus me provou muita coisa, Deus prometeu muita coisa e tá tudo sendo cumprido, sabe? Mas, assim, e lá dentro? Relacionamento com os outros presos? Cara, eu cheguei lá. Na verdade, cara, foi, assim, foi engraçado até, né? Porque eu cheguei no primeiro dia, eu cheguei na... Eu fui pro doping, né? Da captura. Porra, cheguei lá, tinha umas 20 viaturas de amigo meu que fui lá. Já, mano, os caras queriam saber como eu tava, o que tinha acontecido. Porra, então, a delegacia é loutor, mano. Parecia uma Uê, assim. Parecia que eu tinha aprendido uma arcola, sabe? Quanto você aprendeu no Insta? Tô com quase 300. Mas, assim, eu sou do jiu-jitsu, né? Fui do jiu-jitsu. Então, quer dizer, cara, onde muito polícia eu frequenta. Sou atleta de fisiculturismo. Tem uma reputação, né? Aí, então, a galera foi. Quando eu fui de lá, eu fui pro 31DP. Passar a noite, que é pra audiência de custódia. Pô, cheguei no 31DP, mano, já... Puta, já a galera me conhecia ali, já. Aí, os caras já... Pô, não sei o quê, pá, não sei o quê. De boa. Só dormi lá, os caras me trataram super bem. Custódia. Cheguei na custódia, já barra funda, desci da viatura. Os PM lá, tudo. Pô, você é de esterro, pá, não sei o quê. Vem cá, vem cá, vem cá. Já começou, já os caras... Puta, já... Sabe? Pô, que sacanagem. Pô, não é pra você estar aqui, a gente sabe o que você é, não sei o quê. Então, já... Não é que eu tive um tratamento diferenciado, mas, por exemplo, eu não fui colocado com os caracudos. Entendeu? Os caras já me colocaram numa cela ali que não fiquei com os caracudos. E dali, cara, e ali eu tive audiência de custódia. Cara, eu passei muito mal na audiência de custódia. E dali eu já fui direto pro hospital. Já me deu uma... Minha hiperglicemia, minha glicemia já foi a 600 e caralhada. E já tive que ir direto pro hospital. Por causa da insulina? É, falta de insulina, nervoso, estresse, caralho. E aí fui direto pro hospital e só fui no dia seguinte pro CDP. Cheguei no CDP, mano, já... Puta, os carcereiros, os agentes penais, né? Sim. Mano, a maioria me conhecia, conhecia o meu trabalho. Então, puta, os caras também... Me trocaram uma ideia comigo, me acalmar, sabe? Me deixar, assim, num sentido, assim, do que eles pudessem fazer. Eu estaria colaborando, assim, pra mim não passar veneno, sufoco. Então, já foi uma coisa que me acalmou muito saber que as pessoas conheciam o meu trabalho, conheciam o meu caráter. E a hora que eu caí pra dentro do raio, aí já... O primeiro cara que sentou comigo falou, Ô, Santos Esteban, eu te sigo faz tempo, acompanho os caras tudo, pvp, mano. Conta a tua história aí, conta o que aconteceu, pra gente saber. Aí eu contei o que aconteceu, os caras, porra, mano. Sai louco, você não tinha que estar aqui, não sei o que. Os caras já me abraçaram ali, mano. Já, puta, foi... Assim, foi... Porra, tudo que eu precisava nascer, os caras dão mal assistência. Cheguei a desmaiar lá várias vezes por causa da diabetes. Mano, os caras sempre me dando mal assistência, os carcereiros, puta. Assim, sem palavras. Não tenho como agradecer todo mundo, assim, não passei um perrengue. Só faltou um delegado aí, né, pô, nessa história aí.